E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal ProvaLuxoGames. Estamos aqui para continuar o modo carreira inscritos, galera. É, temos jogo pela FA Cup aqui, valendo pela segunda rodada contra a equipe do Sherylsbury. Então, vamos jogar em casa, a gente tem que fazer nosso papel aqui, né? Demandante, despachar essa equipe aqui, que eu não sei nem de qual divisão que é. Eu acredito que seja da quarta divisão, né? Ou dessa que a gente tá jogando aí, mas a gente não enfrentou eles. Então, se inscreva no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder notificações de vídeo. E claro, galera, sempre arrebentando, esmagando o joinha, que ajuda de montão aí. E faz o YouTube entender que você curte os vídeos do canal e tá sempre mandando a notificação pra vocês. E claro, segue a gente aí nas redes sociais aí, galera. Os links estão na descrição aí pra você estar seguindo, tanto no Facebook, Instagram e Twitter. Vamos lá, Sherylsbury em casa, hein? Lembrando, quatro minutos, o tempo de chuva inicia às 15 horas, galera. A gente vai com a equipe B, que a gente encerrou o episódio anterior com a equipe A. Então, vamos aqui de equipe B contra o Sherrysbury pela FA Cup. Tá, e um detalhe pra vocês, tempo de chuva, galera. O jogo vai ser, ali, em teoria, fácil pra gente. Mas você sabe que na teoria, né, meu irmão? Às vezes não acontece. Olha lá, as duas equipes muito antigas. O Forest Green de 1889 e o Sherrysbury de 1886. Ainda é mais velho do que a gente, hein? Vamos lá, vamos vencer essa partida aqui. A gente espera, né? Uma vitória fácil. Olha o lançamento. O zagueirão vai chegar. Em condições, tira, gomo. Fica com o goleiro K1. Perdeu a bola ali. O lateral Vitor. Cruzamento nas mãos do goleiro K1. Olha o cruzamento de cabeça pra fora. John Lewis. Bola perigosa, rapaz. Olha lá. Nenhum dos dois zagueiros conseguiu alcançá-lo. Ainda bem que foi pra fora. Que tabelinha. Olha lá, John Gotts. Na frente. Tem que expulsar, juizão. É pra cartão vermelho. E pro chuveiro mais cedo não tem conversa. Ebenks Lendl. Olha lá. John Gotts ia ficar cara a cara com o goleiro. Já mete a substituição ali. Deve ter tirado um atacante ou meio campo. Colocado na zaga. Vamos ver. Se a gente consegue fazer o gol. Olha lá o chance. Defesa do goleiro Atchus. Olha o parça. Já deixou falando sozinho. João Gotts abriu o espaço. Olha o toque. Gabriel. Chegou. Cara do gol. Faz o gol, meu filho. Em cima do goleiro. Boa, Rodrigo. Pedalou. Vesta-se do chute cruzado. Defesa do goleiro Atchus. A pressão do Forrest Green. Vai mostrando superioridade. Tira de lá. Olha o toque. Lá na frente. Olha o zagueiro. Gustavo Ferreira aqui. Chuta sua defesa de novo do goleiro. É. Pressão total no fim do primeiro tempo. Olha lá. De cabeça atira o goleiro Atchus. Voltou. Vai vir outro cruzamento. Agora sim. Davi Lossos. Gol do Forrest Green. O atacante Davi. É o nome da feira. O laço do Davi. Olha lá. A bola voltou. Gustavo Ferreira. Se esticou todo aqui. Cruzamento perfeito. O Davi se antecipou. Os zagueiros ali. Cabeceou e mandou para o fundo do gol. Olha lá o Walker pulando. Os dois. Um atrapalhado com o outro. O goleiro no susto ali. Nada pode fazer. Boa chegada. Será que dá tempo? Fim de popo na primeira etapa. O Forrest Green com um a mais. Vai mostrando superioridade. Vai vencendo por um a zero a equipe do Sherrysburg. Gol desse cara aí. Davi. Olha a bola. John Godson. Tocou. Belo passe. O Vitor Alves. É só fazer. Gol. Gol. Gol do Forrest Green. Vitor Alves é o nome da feira. Como a bola não foi fomir o Davi. Na verdade eu já tinha apertado sem querer o botão de toque na disputa lá na bola dividida. Eu apertei o X aqui para travar junto com o zagueiro e acabou passando por Vitor Alves. Ah, juiz. Caetão vermelho. Esse juiz está de brincadeira. Quer ajudar o outro time. Olha lá. Ah, juiz. João Godson Que passe, velho Que passe, Vitor Alves É só fazer, golaço Gol No first green De novo ele, Vitor Alves O elemento surpresa Que tá fazendo surpresa Até pra gente, galera Olha lá, jogadaça Que avenida ficou Aí ficou fácil, né Hum, furou Olha a chegada Limpou, olha se esse não Volta lá Gol Sherry Burry Lorraine Lorraine, Lorraine Uma coisa assim o nome do cara Olha aqui, nossa, velho Esse bote caiu seco E olha lá O Gustavo Ferreira também Caiu ali Eu pensei que ele ia pedalar Pro mesmo lado ali Que o Otávio Ele foi pro outro 3 a 1 Diminui Olha o John Malone Chegou com chance do chute Defesa do goleiro Agius Boa Lá vem Olha o lançamento Tropeçou o Davi Tira de Lazaga Pede desculpa ali Mas foi um bom passe Olha lá O chute Defesa do goleiro Agius No último minuto de partida O John Malone quase deixou dele Olha que jogada boa Parecendo de elemento Surpreso o John Malone Vamos lá Com o braço de escante E de cabeça Fim de papo Elimina a equipe do Sherry Burry 4 a 5 E avança pra terceira fase Da FA Cup Aí ó Victor Alves O melhor em campo Também O cara fez dois gols Deu um Acho que deu uma assistência Ou não lembro se ele deu uma assistência Mas o cara jogou demais Defendeu muito bem E atacou Aí galera Vamos fazer mais um treino Aqui do pessoal Olha lá o zagueirão Gustavo Ferreira O lateral Vitor E o Conceição Todos eles Upando ali O seu overall Tá aí galera Agora o jogo é de visitante Contra o Lincoln City Valendo ali pela 22ª rodada Do campeonato Em inglês Terceira divisão Lembrando ali Que o Iga Atleric É o primeiro colocado A 6 pontos 6 não 7 pontos De distância Da gente galera Então a gente precisa Vencer o Lincoln ali Pra seguir firme ali Na perseguição Do líder Leandrão 4 minutos Esteve fechado Nessas 14 horas Galera Agora a gente vai de time A Valendo pelo campeonato inglês Terceira divisão Vamos vencer Aí no detalhe galera O aquecimento dos jogadores É jogo importante Jogo que a gente precisa vencer Pra continuar na captura do líder Aí o Gustavo Ferreira Nossa ponta direita Lá no fundo Tá o sem nome O craque da equipe Vamos lá Belo entardecer Galera Um jogo importante Pra gente De visitante Mais uma vez Só que aqui Pelo campeonato inglês Terceira divisão A gente precisa vencer O Lincoln City Pra se manter Na ponta Né galera Pelo menos assim Na segunda colocação O vice-líder do campeonato E nos dá a vaga direta Pra championship A segunda divisão A gente tem que caçar O líder O Miguel Atletic Começa com o meu tempo Que bolão Chegou Geluca Tocou Sem nome Com a chance do Schultz Driblou o goleiro Vai fazer Tira a zaga Que lance Ali é absurdo Velho Perdemos o gol Olha a bola sobrando Sem nome Opa Chamou pra dançar Girou Tocou pra ele Pedalou De novo Pro Greg Tira Pressão Vai exercendo pressão A equipe Do Foursicreen Limpou Que bola Pro sem nome Tocou ali no meio Chega a zaga Antes Do Jamu Olha aqui Passa e pô Gustavo Ferreira Chegou Na velocidade Quero ver pegar Meu irmão Olha lá A chance do Schultz Em cima do goleiro Tira pra lateral Perde outro gol A equipe do Foursicreen Vai perdendo Muita chance Tentou ali Sem nome Tocou errado O lateral Tocou a bola Olha o sem nome Na velocidade Tocou muito bem Olha o passe Gustavo Ferreira Faz meu filho Olha o chute Pra fora Incrível Olha lá Fim de papo Na primeira etapa Zero a zero Mais botando Pressão A equipe do Foursicreen Voltando A apresentar Um bom futebol Nas partidas Boa bola Olha que jogada Lucas Martins É pra fazer Olha o chute Na rede Do lado de fora Vai dando aula De perder gols A equipe do Foursicreen Olha lá Que isso Boa bola Pro sem nome Tocou muito bem Pro Greg Não tá impedido Não meu irmão Agora o Greg É só fazer Tá aí Gol Do Foursicreen Aí caiu no pé Do cara certo No pé do goleador Que passe Do sem nome Meu irmão Olha lá Teve o tempo De ajeitar o corpo E bater Do jeito Que ele queria Colocadinho No canto Um a zero O Foursicreen Até que enfim Abre o placar Olha o sem nome Chamando pra dançar Segura ele Que eu quero ver Tocou A bola Boa Gustavo Ferreira Pra ele Pro sem nome Tira o zagueiro Boa bola Olha a tabelinha saindo Chegou Lançamento Será que é É o passe de volta Que golaço Bola por cima Do sem nome É lance de gênio Galera Quase deu certo Olha lá Um pouquinho alto Olha a bola perigosa Gelo Pernuíde Olha o chute Pernuíde de novo Monstro Já vem a equipe Deu o passe lá no meio Tira essa bola aí Olha o Gustavo Ferreira Dá uma olhada A avenida que ele tem Cruzou Pro sem nome Divide o zagueiro Pim de papo O Forest Green Vence por 1x0 Só Mas jogou muito bem Galera O importante é a vitória Opa Vai se beijar na boca Não hein Tá estranhando Tiago Cavuca Tá aí o homem Do gol A fera da partida Tá aí ó Sem nome Nota 8,6 Realmente jogou Um partidaço Galera Tá aí galera No próximo episódio Tem jogo contra o Y Combi Vander Hears Valendo ali Pela 23ª rodada Do campeonato Inglês Terceira divisão A gente precisa Continuar ali Seguindo O líder O Wigan Athletic Que não perde De jeito nenhum Olha lá A gente Deu uma caída Ali no Na nossa moral Com a diretoria E a gente precisa Saber depois O porquê disso Então é isso aí galera Se vocês curtiram Esse episódio Já sabe Deixa aí Nos comentários O que vocês acharam O Forest Green Voltou a jogar bem E claro Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Para não perder Notificações de vídeo E senta o dedo No joinha Arrebenta o like Que ajuda de montão Beleza? Forte abraço É nóis Valeu E fui